Meu nome é Vinícius Machado e eu sou um dos idealizadores da comunidade profissionais da web que se chama Colaborativa, Colaborativa com o K. Vinícius, explica pra gente como é que surgiu essa ideia e que tipo de profissional vocês estão querendo conectar. Beleza. A ideia surgiu da gente vendo os profissionais de desenvolvimento, programadores, principalmente o pessoal de software livre que já tem uma conexão, tem uma integração, já tem comunidades que se desenvolvem, que se ajudam, que tem eventos. E a gente pensou o seguinte, eu não sou desenvolvedor, sou designer, por exemplo. Então eu pensei, eu quero que esse mesmo feeling de comunidade de troca haja entre os designers. E eu fui percebendo que não só os designers precisam disso, mas o cara de SEO, o cara de mídias sociais, a pessoa que está empreendendo, o cara que está lá cuidando do servidor para ele não cair, para o seu site ficar no ar. Então a nossa ideia é juntar todos os profissionais que trabalham com a internet de alguma forma ou que querem trabalhar para que haja troca de ideias, troca de informação, compartilhamento de projetos, e a gente quer fomentar o empreendedorismo também. E você estava explicando que as ações da colaborativa funcionam em quatro frentes, né? Que seriam, você pode dizer para a gente quais são? Posso dizer sim. A primeira frente é a comunidade em si, que é esse grupo virtual que a gente agora está no Google Plus. Você que está assistindo, se quiser, entra lá, procura no Google Plus, colaborativa com K, que você vai achar a gente. Que é onde o pessoal troca ideia, nem sempre a gente pode se ver assim, né? Então o grupo é para isso. Outros são os eventos, que todo mês a gente vai ter um tema escolhido pela comunidade. Janeiro foi mobile, em fevereiro agora ainda está em votação. Talvez, ou a experiência de usuário ganhe, não sei. Então o pessoal está votando mais. E esses eventos é para que hajam palestras, workshops, apresentação de projetos e network. A outra frente é um blog colaborativo. Já que a gente vai ter temas mensais, a nossa ideia é que o pessoal mande matérias, artigos, tutoriais, para que toda a comunidade possa se aproveitar. Todo mundo que tem alguma coisa para compartilhar, pode compartilhar nesse blog colaborativo que a gente ainda vai lançar. E a outra ideia são os grupos de ação, que é para o pessoal que quer empreender, que é tirar a sua ideia do papel, ou que precisa de ajuda. Ah, eu preciso de alguém para vendas, eu preciso de alguém para desenvolvimento. Ou então, eu não sei o que fazer agora porque eu acho que eu vou quebrar. Então a ideia é que a comunidade se ajude com a sua experiência para que esses projetos possam se desenvolver e possam melhorar a ponto de se tornarem iniciativas maduras e suficientes. E para a gente concluir, eu queria que você falasse como é que foi essa experiência aqui na Campus Party. Como foi trazer esse projeto para cá? Foi sensacional, porque aqui estão pessoas que trabalham com internet, pessoas que estão empreendendo, pessoas que estão querendo empreender, que estão aprendendo nas palestras, nos palcos. E aqui a gente conseguiu novos embaixadores para colaborativos. A gente começou lá no Rio de Janeiro, mas a gente já está confirmando para São Paulo, para Recife, para Curitiba, para Bahia, para Blumenau. E tem uma galera de outros estados também que a gente quer que mais pessoas levem esse movimento pelo Brasil afora. E o convite fica para que você faça parte, para que você entre na colaborativa. A gente tem um site que é o colaborativa.com, que é a colaborativa com K. Lá tem o nosso Google+, o nosso YouTube, Twitter, Facebook. Você entra em contato com a gente e faça parte, que é uma comunidade para você ser dono, para você ser também conectado com todos os profissionais da web no Brasil e no mundo. Quem sabe a gente chega lá.